Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, graças a Deus Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá, lá vem eu com as perguntas, não é? Imagina você viver sem sofrimento? Imagina, imagina uma vida sem sofrimento Para tal é necessário você ter conhecimento para evitar o sofrimento Sabe que no mundo espiritual existe também a medicina, certo? Porém, a diferença da medicina espiritual para a medicina material É que lá eles trabalham a medicina preventiva Não a medicina curativa Enquanto você se dedica a curar o mal Você perde o tempo de estar se dedicando a evitar o mal Então a proposta maior da espiritualidade Trazendo a nós É que você não fique doente Não deve ficar doente Não deve sofrer Não, não nascemos para o sofrimento Nascemos para a superação Então é preciso ter conhecimento De como agir para superar os males existentes Quando nós reencarnamos Sabe, o baiano Zé do Coco vai falar sobre isso Hoje o tema é esse Viver sem sofrimento Ele vai falar sobre isso Vai falar por que nós reencarnamos com os problemas Por que as pessoas, muitas pessoas já nascem com dificuldade Uma maldade de Deus? Não De forma alguma É simplesmente a oportunidade de correção do mal Que a própria pessoa criou para a vida dela Se ela foi uma má administradora No campo das finanças Ela voltará ao mundo material A essa escola Para aprender a administrar melhor o pouco Administrando melhor o pouco Nas dificuldades do dia a dia Na labuta diária para ganhar o pão do seu sustento Ela vai valorizando Vai valorizando, vai valorizando E vai vendo Porque ela vai conviver com pessoas também Naquela situação E ela vai vendo a dificuldade que é Para valorizar quando se conquista E outras que nascem com dificuldades na saúde Bombardeou o corpo em vidas Bombardeou o corpo na vida Quando desencarna Esse corpo não vai passar por um processo de cura melaborante O corpo volta para a terra O perespírito que é o corpo do espírito Ele recebe todas essas cargas Que fora criado no corpo material Então você chega no mundo espiritual Trazendo o que você criou Sabe como uma vez disse o nosso irmão Dom Carlos Ramirez A dívida ela não pertence ao corpo Ela pertence àquele que tem o corpo Então a dívida é do espírito Cabe ao espírito administrar bem essa vida Para que ele consiga Retornando ao mundo espiritual Ter a sua estabilidade Então muitas vezes ao reencarnar Muitas vezes não né Nós reencarnamos com aquilo que aprendemos nesta vida Nas outras vidas anteriores Então muitas crianças nascem com problemas de saúde Que é o resultado das ações que tomaram em vidas passadas Olha A lei da reencarnação explica todos os fatos com racionalidade Não com fanatismo, mas com racionalidade Não há punição por parte de quem ama Há correção Há sim a ação corretiva para que aquele ser amado Ele possa melhorar Então esta lei da reencarnação explica os fatos que hoje Alguns religiosos não conseguem explicar Como se Deus é amor Por que permite uma criança nascer fadada ao sofrimento Nascer em um berço de dificuldade Enquanto outras nascem em um berço de prosperidade Em um berço de riqueza Porque cada um está no seu Na sua matéria de aprendizado para o espírito Bem, vamos fazer a prece Vamos passar a palavra a esse amigo espiritual baiano Zé do Cocô Certo, gente? Então nada de revolta por enfrentar problemas, tá bom? Nunca se revolte Pois tudo na vida está a favor de quem na vida está Tudo na vida está a favor de quem na vida está Você está na vida? Então as coisas que acontecem são a seu favor É assim que nós vivemos sem sofrimento Vendo a vida como oportunidade Ora, estou doente? Oportunidade de me corrigir Na alimentação, no cuidado com esse veículo que eu chamo de corpo físico Estou com problema financeiro? Oportunidade de administrar melhor o pouco Fazer uma avaliação dos meus investimentos Dos meus gastos Ora, se eu estou com problema de relacionamento Um momento de reflexão de como eu me relaciono com as pessoas Como eu me dou as pessoas Como eu recebo das pessoas Bom, seja qual for o problema enfrentado É uma oportunidade que a vida te dá Para a sua correção Para o seu crescimento, para a sua evolução Vamos fazer a nossa prece E sempre com verdade em nossas palavras Porque as palavras saem totalmente Repleta de sentimentos E assim nós dizemos, Senhor Que no amanhecer deste novo dia Tenhamos a paz Queremos a sabedoria Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor Queremos, Senhor Queremos, Senhor Queremos a paciência Queremos a paciência A compreensão E a prudência Queremos ver além das aparências Os teus filhos, Senhor Como tu mesmo os vês E assim Não vê-se não bem que are em cada um deles Senhor Senhor, fecha os nossos ouvidos A toda calúnia Guarda, Senhor Guarda a nossa língua de toda maldade E que somente de bênçãos Se preencha a nossa alma Que sejamos tão bons E tão alegres Que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam, Senhor A tua presença Reveste-nos de tua beleza Para que no decorrer deste dia Nós possamos te revelar A todos Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Verdade Sinceridade Sabe Duas palavras que Precisamos sim Ter Na memória Na memória rasa Para que não esqueçamos Que tudo que fomos fazer Façamos com verdade E com sinceridade Seja qual for a tarefa A tarefa mais simples Sabe Faça com verdade e sinceridade Mas Júlio Como assim Fazer com verdade e sinceridade Olha Muitas vezes nós não percebemos Mas agimos de forma Emotiva Agimos de forma Impulsiva Agimos de forma Mecânica Então ações Impulsivas Ações Mecânica Tira de você o que? A verdade A sinceridade Quando a sinceridade Há uma reflexão Sobre aquilo que está sendo feito Nossos irmãos espirituais Nos trouxeram uma informação Que fica muito clara A forma que é utilizada Pelos espíritos Para falar com você Olha Se você quer ouvir Presta atenção nisso Você quer ouvir Seu anjo guardião Falando contigo? Você quer ouvir Um espírito Amigo Falar com você? Quer Mas se você quer mesmo Então preste atenção Na informação Que é passada Para ti Nesse instante Se você realmente Deseja ouvir A voz do seu anjo guardião Falando o que é bom O que não é bom Para você Ouça a sua consciência Ouça a sua consciência Na hora de executar Uma tarefa Na hora de fazer Alguma coisa Converse com a sua consciência Sabe? Por exemplo Vou te dar um exemplo simples Para você exercitar Essa conversa Com a consciência Você vai ao banheiro Um exemplo simples Corriqueiro E ali você Usa o papel higiênico E joga E caiu fora do cesto Você fala Depois alguém Vem e pega Você nem liga Se a sua consciência Disser Poxa Para Alguém vai ter que Pegar isso daí Então faça você Poxa Mas daqui dentro Ninguém nem está vendo Deixa aí Ninguém vai saber Que foi eu A sua consciência Sabe que foi você E ela diz a você Não deixe Não deixe Isso é um exemplo Simples Tá? Um exemplo banal Mas para que você leve Esse exemplo Para todos os momentos Dentro do trabalho Ih, essa tarefa Deixa eu olhar para um lado Olho para o outro Ninguém está vendo Deixa aí Alguém vai fazer Ninguém está vendo Mas a sua consciência Está vendo E ela está te cobrando Cobrando Com amor Não é nem cobrança Ela está te dizendo Não deixe rabo Para trás Para não atrapalhar A sua vida A sua consciência Diz para você Não deixe Não deixe isso De qualquer jeito Para a sua vida Não ser de qualquer jeito Então a forma Mais direta E mais simples Da comunicação Do anjo guardião Com você É a sua consciência Tá bom? Então vamos lá Vamos ouvir Esse espírito amigo O baiano Zé do Cuco O espírito quando encarna Ele se protege Da própria consciência dele Pelos erros Que ele cometeu Em vidas passadas Aí você nasce Uma vida nova Uma família Que te dá carinho Uma atenção Novas experiências Pra quê? Pra que você Renovando assim Você possa se corrigir Corrigir dos erros Que cometeu E cada correção Te possibilita Um crescimento Uma renovação Mas tem gente Que quer saber disso não Tem gente Que não quer saber disso não Que acha que a vida É apenas esse período Da existência física Estes são os mais sofredores Que se apegam tanto Às coisas materiais Sabe? Que dá tanto valor Às coisas materiais Que quando morre Ficam presos O espírito fica preso Aos seus bens Já foi dito aqui Várias vezes A essas casas Que dizem que são Mal assombradas O que acha que é? Se não os seus antigos donos Que não conseguem Se desapegar Daquelas casas Não consegue De maneira nenhuma Deixar para trás Dita riqueza Que conquistou Aí fica amarrado Naqueles lugares Sofrendo horrores Por ver A própria família Se desfazendo De tudo Por ver Outras pessoas Usufruindo Daquilo que ele criou É um sofrimento Que é aparentemente Eterno Mas é necessário Acordar Gente É necessário Ter a consciência De que é apenas Um período E esse período Passa Volta para o mundo Espiritual E fala Oxe Mas já? Já acabou o dia? Já acabou a encarnação? Como um dia Se acaba A encarnação também? Quando se tem Essa consciência Clara De que é um período Este período É melhor aproveitado Quando você Tem a consciência De que o dia Vai se acabar Você procura Fazer o máximo Do seu dia Aproveitar o máximo Dele Mas o proveito Não é simplesmente Usufruir De qualquer jeito Mas se preparando Para dar continuidade No dia seguinte Ter o proveito De uma encarnação Faz você obter Muito mais condições Para retornar Ao mundo de origem Rico Ou rica De conhecimento De capacidade Tendo possibilidade De ter uma vida Estável Uma saúde Pois pense você Quando desencarna E vem doente Fica doente Quando a doença Está no espírito O espírito Perde seu corpo E fica doente Do mesmo jeito Se precisar Ficar no hospital Vai ficar Quando o espírito É pobre E não consegue Se enriquecer Na encarnação Morre E vem aqui O que? Ser mendigo É mesmo Porque não tem A riqueza Do entendimento Jogou fora Sua vida Como sempre O baiano direto O baiano gosta De dar um chacoalhão Nos chamar responsabilidade Porque de fato Nós precisamos Responder pelos nossos atos Pois são os nossos atos Que irão construir O nosso futuro As atitudes Que tomamos hoje É que vai fazer Com que tenhamos Ou Percamos Amanhã Então é preciso Sim Ser chacoalhado Com muito amor Como faz Esse espírito amigo Para nos alertar Das nossas Atitudes A começar Pelos nossos Pensamentos Não é mesmo? Os nossos pensamentos Gente A vida Ela é eterna Pois ela é uma criação Perfeita Do perfeito Deus Não tem fim Tem sempre Transformação A nossa vida Está em constante Transformação Olha Voltando aos olhos Ao mundo físico Olha como nosso corpo Se transforma Dia após dia Olha Olha Você que gosta de foto Pegue a foto Que você tirou No ano passado Compara com esse ano Você vai encontrar Fisicamente em você Muitas mudanças Certo? Então ela está Transformando A sua vida Ela te ajuda A transformar-se Em que? Em uma pessoa melhor Ah Mas quando eu era jovem Eu era melhor Melhor em que? No visual? Será que você Apenas o visual? Será que não há Um você Muito mais profundo Do que O que os olhos Conseguem enxergar? Então o visual Ele vai mudando sim Por que? Porque o amadurecimento Por intermédio Do conhecimento Te dá mais estabilidade Mais equilíbrio Mais condições Não apenas de alcançar Mas de sustentar Então Da mesma forma Em que o corpo Vai se transformando O espírito também Porém O corpo tem um prazo Muito curto Não é? É muito curto Viver 100 anos É muito curto É muito pouco O espírito Como é eterno Ele não tem Essa rapidez Na sua transformação Como o corpo Ele leva Um tempo maior Mas ele está Se transformando sim Então Acompanhe A sua transformação Tá certo? Vamos lá Vamos voltar A palavra A esse espírito Amigo Zé do Coco Você pode viver bem Na matéria Pode sim Não nasceu pra sofrer Não Tem uns bestas Que dizem Ah É meu carmo Eu tenho que sofrer Calado Ah Vá pra merda Merda não pode falar Vá pra merda mesmo Oxe Se for estudar Vai ver que veio aqui Pra ser feliz Agora se não é feliz É por causa De atitudes Infeliz Que tem Se quer ser feliz Disse nosso senhor De jeito simples Do jeito tão simples Sorria pra alguém Assim Estou sorrindo Pra você Sorria também Aí Quando você sorri Pra alguém Esse alguém Te retribui Com sorriso Quando você Faz alguma coisa Pra alguém Esse alguém De alguma forma Vai retribuir É lei É energia Que vai Que vem Nosso senhor Ensinou a fórmula Simples Pra viver nesse mundo Bem Sem sofrimento Quanto você Se doa Pra o bem Do próximo Pois a quantidade De doação Que vem de você É a mesma quantidade De doação Que você vai receber Tem gente Que fica dizendo A minha vida É infeliz Olha só O que que ela Tá atraindo A infelicidade Ah eu sou um desgraçado Eu sou um desgraçado E enche a boca Enche a boca Pra dizer Eu sou um desgraçado E aí Quer ter felicidade Quer ser feliz Faça alguém feliz Quanto mais pessoas Feliz você fazer Mais felicidade Você vai ter Ah quer ser rico É Quer mesmo Quem não quer É aquilo que você Vai ter E acabou E não adianta dizer Que você É um desgraçado Que não é O mesmo sol Que ilumina o rico Ilumina o pobre O preto, o branco O azul, o amarelo O mesmo ar Que você respira Todos no planeta Respiram Então é necessário Que se doe Pra poder Receber Pois o poder De transformação Está Na alma De cada um Transformar a vida Cabe você Acreditar Nessa transformação Que vem de dentro Que vem daqui Da alma Do espírito Da cabeça Do coração A ajuda Não falta não Falta não O que falta É você Se ajudar Uma visão singela Mas muito singela E verdadeira É o que o baiano Nos faz ter Uma visão Verdadeira Da vida Com simplicidade Eu não tenho Como alcançar algo Se eu não fizer A parte Que me cabe De fato Olha só Ninguém nasce Fadado ao sofrimento Essa ideia De karma Como ele citou É um absurdo Enxergar karma Como sendo Um Um fardo Que você tem que Levar Sem sequer agir Não Não É um absurdo Ora Pois Eu não posso Acreditar Que Deus Que Deus Me permitiu Nascer Para sofrer A proposta Da reencarnação A proposta Da vida Carnal É para que você Possa expurgar Expelir Eliminar Superar Vencer A proposta Da vida É essa Não importa O problema Que você tenha Você nasce Para vencer Olha Há muitos relatos Aqui na internet Mesmo De pessoas Que nascem Sem alguns membros Como um rapaz Que hoje É palestrante Mundial Que ele Nasceu Sem os braços E sem as pernas E ele Hoje vive Dando palestra No mundo inteiro Ele deixou De viver Por isso Ele deixou De ser feliz Por isso Ele ficou A lamentar Que nasceu Sem os braços Sem as pernas Não Ele foi A luta Batalha Do dia a dia E ele se superou E hoje Ele é um servo De Deus Ah Júlio Ele nem é religioso É apenas um palestrante Pois é Servir a Deus Não é ser religioso Servir a Deus É servir as pessoas Com exemplo de vida Exemplo De vida Um bom exemplo É um instrumento Que Deus usa Para ajudar os seus Então servir a Deus Como claramente Disse Jesus É fazer o próximo O que desejas É fazer Aos pequeninos Como está lá No sermão profética Tudo aquilo que fazemos Aos nossos Estamos fazendo a Deus E tudo o que deixamos De fazer De bem a alguém A Deus Deixamos de fazer Isso nos faz Refletir Não é? Será que somos Servos de Deus? Então Meu irmão Minha irmã Você não nasceu Para sofrer não Tira essa ideia Da cabeça Pelo amor de Deus Se alguém Bote isso Na sua cabeça Vai Põe para fora Como diz o baiano Vai a merda Com todo o respeito Pelo amor de Deus É a forma De comunicação Que esse espírito Tem para falar Os corações Simples As mentes Simples Essas mentes Burocráticas Elas não querem Ouvir isso As mentes Burocráticas Preferem ficar Enganando-se Com palavras Resbuscadas Belas Um português Exemplar Mas que Não agrega Ao espírito Que ele precisa Então vem um baiano Do jeito simples dele Mandando a merda Ao mal E buscando Despertar em você O poder Com toda a verdade E sinceridade Daí duas palavras Que não podemos esquecer É pedido dos espíritos Verdade e sinceridade Seja sincero E verdadeiro Com você Seja sincero E verdadeiro Com você Para que você Seja sincero E verdadeiro Em tudo o que faz Inclusive Nos seus relacionamentos Humano Íntimo Familiar Profissional Seja verdadeiro E sincero Sinceridade E verdade Vamos à sala De concentração O intercâmbio Mediúnico Sala de concentração Eu sou a árvore Vós sois os ramos Sem mim Nada Nada podereis Fazer Também ensina O Cristo Quem comigo Não junta Espalha Dentro dos preceitos Cristãos Vamos aprendendo Vamos aprendendo Com Jesus A cuidar Da nossa Vida Cuidando Do amor Em nossos Corações A fim Afim de que A nossa Busca Seja fortalecida E com isso Alcançarmos A cura E a nossa Redenção Jesus foi nos Ensinando Como falarmos Com Deus Como falarmos Com os espíritos Amigos Através Das boas Vibrações Dentro de nós Para que Pudéssemos Subtrair A vibração Do amor Que ali Se manifesta Com toda A razão Que o Cristo Sempre teve Do desenvolvimento Da nossa Vida Onde houver Dois ou mais Reunidos Em seu nome A religião Estaria Presente E na verdade Jesus Sempre esteve Presente Quando nós Fazemos As nossas Preces E pedimos A ele Que Nos ajude Nesse momento A ajuda Que precisamos É para que Esses espíritos Os amigos Nos ajudem No desenrolar Dessa missão Onde nós Nos colocamos Como instrumentos Mas quem faz Todo o trabalho E a instrução São os espíritos O que faz Com que Tudo Aconteça Essa vibração Que nos Conscientiza Das responsabilidades Que temos Em sermos Instrumentos Desses bons Amigos Amigos E com isso Iniciar O processo De comunicação Mediunidade É o equilíbrio Da mente O equilíbrio Dos sentimentos É esse equilíbrio Que nos Liga Aos espíritos E faz Com que Nós nos Sintamos Seguros Com essa Presença Durante Esses momentos De trabalho Também Os maus Espíritos Podem se Manifestar Se nós Formos Invigilantes Ou se A nossa Vida Não for Adequada Aos bons Propósitos Que queremos Quando Desrespeitamos As leis Da vida A nossa Conexão Vai parar Com aqueles Que assim mesmo O fazem E através Do conhecimento Nós fomos Nos preparando Dignamente Lutando A cada dia Para vencer Os nossos Males íntimos Superando Todas as Cobranças Vencendo Todos os Males E com isso Alimentando A fé Dentro Dos bons Hábitos Do qual Fomos Ensinados A Deunidade Ela ganha Um formato De servir Para ser Servido De ajudar Para ser Ajudado De amar Para ser Amado O que O que nos Liga Aos Espíritos A nossa Vontade De ajudar De fazer Com que Essas Pessoas Todas Fiquem Bem Fiquem Em paz Através Através Dessa Vibração Se fortalece A comunicação Necessária Para que Esse mundo Que pareça Pequeno Se expanda Por exemplo Com que a Vida Nos Revela Que cada Irmão Ajude Na vibração Para que Os amigos Espíritos Possam Permanecer Nos ajudando Para que Os irmãos Que aqui Vieram Possam Sair Daqui Primeiro Abastecidos Na fé Segundo Com a Cura Desejada Alcançada Em sua Alma Revelando A força Espiritual Que cada Um Tem Passamos A nossa Parte Em Deus Passamos Tudo Quanto É Possível Para que Esse Mistério Aconteça Graças a Deus Sala 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 de Concentração Obrigado Gilberto Rissato Obrigado Obrigado Conhecimento Sempre o Conhecimento Acredito que você está aqui Não por acaso Mas para encontrar O conhecimento Que vai te dar As condições de obter O que você quer Somente pelo conhecimento Você sabe que a pessoa Que não tem conhecimento Ela é Uma Escrava Ela torna-se Escrava Ela fica sempre Esperando Alguém Pedindo Para alguém Fazer aquilo Que ela é capaz De fazer Ela está sempre Esperando A pessoa que espera Ela demonstra Que ela ainda está Dependente Ela não Criou a sua Própria Dependência E para que Obtenha Essa dependência É importante Você buscar Esse conhecimento É importante Você estar Sempre Aproveitando Usando o bem Do seu tempo Para agregar Agregar Forças Para agregar Riqueza A riqueza Força É de fato O conhecimento Cuidado com as redes sociais Tá Cuidado Para você não se interter Tanto E acabar perdendo As oportunidades Que a vida te dá O que Você Você Pode Usufruir Tá bom Bom O programa chega ao fim Hoje Hoje é segunda-feira Espero que você tenha Uma semana repleta De muitas alegrias Né Emília Iriti Irati No Paraná Um abraço Luana Luana da Joyce De São Francisco Lá na Califórnia A Lua Melo De Natal Sheila De Juiz de Fora Telma De Campinas Odete Alves De Arassatuba Maria Das Dores De Amarantina Em Minas Gerais A todos vocês O nosso forte abraço Olha o nosso sonho Tá aí em andamento Nós acreditamos Deixa eu contar uma coisa Pra vocês O mundo está muito rápido As coisas estão acontecendo Muito rápido Como já fora profetizado No Apocalipse Se os tempos Não fossem abreviados Nem aqueles Que estão capacitados A se salvar Se salvariam Então as coisas Estão muito rápidas Quando rapidamente Você começa a fazer o bem Você colhe rapidamente O resultado desse bem Observe que as pessoas Que fazem o mal Elas vão sim Sofrer Pelo mal Que ela comete Tenha certeza disso Então meu irmão Minha irmã Comece Não perca tempo Faça o bem E não te faltará Esse bem Na sua vida Tá bom? Então faça parte Desse sonho Eu convido a você Ajuda essa casa Na propagação Dessa mensagem O propósito Não é Crescimento Físico Material O propósito É crescer Crescer Desenvolver Mais Esta capacidade De propagar Os ensinamentos De Cristo Jesus Esta é a proposta Da casa Não é Ter bilhões Milhões De adébitos É ter milhões De almas Libertas Pelo conhecimento Tá? Não queremos fazer A cabeça de ninguém Pelo contrário Queremos que essa cabeça Esteja formada Na verdade e sinceridade Esta é a proposta Desta casa Que você tenha Verdade e sinceridade Pelo conhecimento Que seja você Como diz Os evangélicos Seja fiel A sua fé Seja fiel Seja um fiel Amanhã estaremos de volta Pedimos ajuda Sempre pediremos Para que tenha A oportunidade De entrar Neste sonho Nesta corrente do bem Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Minha Santíssima É a proposta